Cusimã! Durante todo este tempo Durante todo este tempo em Salvador Durante todo este tempo eu não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima Durante todo este tempo eu não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Não fui de ninguém, não fui de ninguém Joga! Joga a mãozinha em cima O que você faz? Não fui de ninguém, não fui de ninguém 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 O que você faz assim comigo? Estou subindo na esfera e estou a perigo E eu vou ser, acredite meu bem Por esse tempo eu não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém Eu checo de viagem cansado querendo te ver Você me faz nada com você Discute com carinho que eu te digo meu bem Eu estava fora, não fui de ninguém Não fui de ninguém Todos os meus amigos estão me chamando de jovem Não come, não bebe, não come, não foco Só trabalha com a mão Sim, 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 sim Vivo no arém Enquanto eu estava fora eu não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém Não fui de ninguém O que você faz assim comigo Se eu subindo na sareira estou a perigo E eu a você, acredite meu bem Não fude, não Não fude de ninguém, de ninguém De ninguém não, de ninguém Não fude de ninguém, não fude de ninguém Não fude de ninguém, não fude de ninguém Querendo te ver, você me fala, não quero nada com você Mas que eu te concluiria que eu te diga meu bem Eu não fude de ninguém, não fude, não E todos meus amigos estão me chamando de João Que não come, não bebe, não come, não fude Só trabalha com a mão, você insiste em dizer Me murmurei, enquanto eu estava fora, não Não fude de ninguém, não fude de ninguém Não fude de ninguém, não fude de ninguém Eu não acredite ninguém, de ninguém, de ninguém não Não fude de ninguém, não fude de ninguém Não fude de ninguém, não fude de ninguém Aquele cara que deixa bater a mão, você dança caralho de é Cada um grita um salado Oh, yeah Não fude de ninguém, não fude de ninguém, não fude de ninguém Não fude de ninguém, não fude de ninguém, não fude de ninguém